Fala galera, beleza? Aqui é o Doraemon do canal Ferry.tel.br do canal Doraemon Tech & Products Reviews Tudo jóia com vocês aí Quem ainda não está inscrito no canal aí, gostaria de pedir para que vocês estiverem curtindo os reviews Que se inscrevam no canal, cliquem no sininho aí de notificações para sempre receber um e-mail Quando eu estiver postando um vídeo novo no canal Hoje eu estou trazendo para vocês esse painel de senha Um visor sequencial de senhas para você usar aí em restaurantes, bares, para chamar as pessoas E vou estar falando um pouquinho dele, como é que funciona mais ou menos E mostrando para vocês Ele é da SixLED, vem com esse adesivozinho aqui na frente, sixled.com Ele está disponível no Mercado Livre, se consegue achar ele é a partir de R$150,00 por aí Só que você pode tentar também aqui no site do fabricante Eu acho que nos anúncios aí eu não estava prestando atenção, não vi Mas eu acho que eles retiram esse adesivo aqui e você não fica sabendo quem é o fabricante Mas uma vez que você comprou e recebeu, você já sabe quem que é e pode tentar comprar direto SixLED.com O nome desse produto aqui vem escrito aqui nesse adesivo aqui atrás Que está escrito Easy Senha Duo, da SixLED Ele vem com dois orifícios para fixação Junto com parafusos e buchos específicos para isso Ele vem com um buraco aqui para o conector da fonte E um buraco aqui para o conector do receptor infravermelho do controle remoto Ele vem com um controle remoto também Que seria esse daqui Eu vi alguns modelos disponíveis à venda que eram de controle tipo de alarme de carro Só dois botões Eu achei esse daqui melhor Principalmente por você ter um teclado numérico aqui Então essa é a principal vantagem que eu vi nesse tipo de produto Ele tem mais ou menos 1,30m de comprimento do cabo da fonte É muito grande E esse outro cabo aqui É o cabo do sensor Ele vem aqui com uma fita dupla face para você remover e colar na parede E aí você tem que apontar o controle para cá Para fazer os comandos Vou estar mostrando para vocês agora como é que funciona mais ou menos Tem o botão liga e desliga Se eu não me engano Esses dois botões aqui Menu e esse outro aqui não serve para nada Ali no manual não serve para nada Aqui você controla o volume do som E aqui você controla a numeração Próximo e número anterior E aqui ele é de dois dígitos Como você pode ver, então esse botão 100 não serve para nada Nem esse AV serve para nada também Esse botão S aqui de 7 Você consegue setar um número que você quiser Então você quer, por exemplo, ir para o número 50 Você vem aqui e digita 50 Aperta o 7 Ele vai para o 50 e vai chamar o número 50 Então você pode chamar números aleatórios se você quiser Ou números sequenciais E você pode começar do número que você quiser também Não precisa começar do zero Nem nada disso Um botão de mute aqui E vou estar mostrando para vocês como é que funciona Então eu vou apertar o botão de liga dele aqui É barulhentinho Como vocês podem ver O som é alto E aí eu vou escolher O comando do controle aqui Canal para cima Então vocês viram que ele começou Um barulho bem alto É um pouco irritante Não sei se vocês concordam Mas aí vai de cada um E ele começou do número 2 aqui A última vez que eu liguei tinha começado o número 25 Mas tudo bem Começou do número 2 Digamos que tivesse começado o número 25 Quero ir para o 1 Eu venho aqui e digito o número 1 Deixa eu ver aqui 0 e 1 Apareceu aí E agora eu aperto o 7 Aí ele chama Chama o número 1 Fazendo todo esse barulho aí Ele chama o número 1 Se eu quero ir lá para o número 30 Eu venho e aponto aqui para o receptor ali 3 Apareceu o 3 ali 0 Vem o 7 E chama Agora eu vou apertar o botão mudo E eu vou vir aqui 30 E 7 Então vocês viram que esse botão mudo aqui Na verdade Ele desabilita E isso é bom Ele desabilita o som Da sua digitação Então eu vou colocar aqui 55 Tá vendo? Esse som não está aparecendo mais Só aparece na hora que eu aperto o 7 Para chamar o número 55 e chamar Ele chamou no 55 Mas ele não apertou Agora se eu aperto de novo o mute O mute está on Agora eu vou apertar aqui o 60 O 6 viu que saiu o som? O 0 saiu o som Aí eu vou chamar O 60 apareceu Então muito barulho Então é bem melhor No modo off E aí você só tem os sons Depois que você aperta o 7 Aí aqui você pode ir brincando com os números Fazendo o número que você quiser aqui Vai mudando aí E a hora que você apertar 7 Ele vai dar o que Vai chamar com barulho O que você quer O AV Não faz nada Como vocês podem ver O 100 Também não faz nada Porque esse modelo é de 2 dígitos E esse botão menu Deixa eu ver se faz alguma coisa Também não faz nada E esse outro botão aqui Também não faz nada Então tem 4 botões que não fazem nada Como eu falei E seria mais ou menos isso Barulho bem alto Gostei A opção de poder usar as senhas do jeito que você quiser Sequência aleatória Sequência manual Na verdade ele não tem aleatório O aleatório seu é de modo manual Mas ele tem o sequencial aqui no controle E o manual Então é legal Seria isso Não tem muito o que falar do produto É um produto pequeno As medidas dele Aqui pra vocês terem uma noção Tá dando mais ou menos 18 Aqui por altura 15 Mais ou menos De altura aqui Tá bom E diagonal dele aqui Tá dando mais ou menos Uns 23, 24 Tá Pra vocês poderem ver aí E seria isso galera Espero que tenham gostado Desse review aí Vou estar trazendo mais novidades Pra vocês em breve Um abraço a todos aí E até a próxima